É mês de junho, tem forró e arrasta pé Dança menino, dança homem e mulher Puxa um toneiro, puxa folha sem parar Marca as abumbas fazendo o povo dançar O povo hoje vai até o sol arranhar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse shot sem parar O povo hoje vai até o sol raiar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse shot sem parar É mês de junho, tem forró e arrasta pé Dança menino, dança homem e mulher Puxa um toneiro, puxa folha sem parar Marca as abumbas fazendo o povo dançar O povo hoje vai até o sol arranhar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse shot sem parar O povo hoje vai até o sol raiar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse shot sem parar O povo hoje vai até o sol raiar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse shot sem parar O povo hoje vai até o sol raiar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse shot sem parar O povo hoje vai até o sol raiar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse chote sem parar O forro hoje vai até o sol raiar Vem cá morena, vem comigo, vem bailar Vem peneirar como faz o carcará Mexe e remexe nesse chote sem parar Vem peneirar como faz o carcará